Urra! Ô, Brite, tu tá igual aquelas bonecas que nós colocamos na estante de madrugada, tu acorda e fala Ah, meu Deus, sei que você... Maravilhoso, senhor. Ai, Brite, você não vai pra aula hoje? Ai... Tá doente? Ah... Greve! Meu Deus, tanta greve! Essa menina não vai aprender nada, mãe! Ah, você vai aprender? Vendo que ela vai pra escola todo dia, ela não aprende com uma peça faltando. Não tá em greve, não! O cara diz que eu não quero ir. Por quê? Por que não? Por que não? Não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta, porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não deixa. Eu não posso falar? Porque eu sou mãe, eu falo o que eu quiser. Tá bom. Sai do meu caminho, Tamagotche! Querido Brite, mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava! Do verbo amor. Palhaçada? Ainda bem que eu amo essa palhaçada de escola. Também que eu amo essa palhaçada de escola. Que isso estuda, estuda, estuda pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom? Você vê os ator aí. Tem um monte de ator formado, ele se forma. Ele se forma em negócio de advogado, se forma em medicina, aí o ator vai ganhar dinheiro quando faz novela. O que adianta estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro. E por isso continua pobre. Não ia fazer nada. Tá. Onde tá indo aí? Ei, tá indo aonde? Olha aqui, o almoço tá pronto. Tá ouvindo, Calma? Eu sou surda. Não quero jantar, não quero almoçar. Meu Deus, mas se põe azeite até pedra, tu come, Brit? É mesmo. Não chora, não. Piora pra tu e piora pra gente. Claro, é. Primeiro é pra essa garota... Esse olho de amulafacão é tão olhuda. Sinceramente, ela não falou mãe. Ela falou estrogonofe. Eu não quero comer. Tá chorando por quê? Eu tô com fome. Como é que é, Brit? Como é que é essa história? Aí eu falo, tu come, não quero comer. Aí tu chora, chorando, eu tô com fome. Ah, pra porra, né? Ainda bem que eu nasci homem, porque mulher é um bicho estranho, esquisito. Essa questão de nascer homem bateu na trave, né? Por favor, vocês já viram que tá na internet? Eu vi. A Brit viralizou e tá transmitindo doença pra todo mundo. Mais ou menos isso. Caraca, não é nada disso. A gente tava falando disso aqui agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que arrumar uma psicóloga pra conversar com a Brit, pra elevar a autoestima dela. Eu tenho uma pra indicar. Bola, Marraia, boa. Mas a gente também precisa ajudar, viu? É, principalmente a senhora, dona Graça. A senhora precisa mostrar pra Brit o quanto ela é bonita, entendeu? Não vou conseguir. Não, eu sou mãe, mas não vou mentir. Não consigo. Calma aí, calma aí. Isso aí gera depressão, brother. Sim. O bullying já levou várias pessoas a se suicidar. Verdade. Não! Não! Não, não! Calma! Não faz nada! Calma! Calma! Que isso, mãe? Eu só ia aparar minha franja! Não, não para não que vai ficar pior. Não, não, não. É... A mamãe tá falando que você... Tá... Você é... Tá lim... É lim... Dá! É lium... Dá! É lium... Dá! Fala na hora! Liunpa! Não! Liunpa! Liunsa! Não, mãe! Que querença? Liunta! É uma coisa boa! É uma coisa boa! Dá! Dá! É verdade! É... Não! Sim! Sim! Muito linda! Jura! Matinha! Que lindo! É! É... É... Tá linda! Linda! É linda mesmo! Mãe! Cara, foi difícil pra cacete! Nossa, contrariar a vontade do meu corpo! Que isso, mãe! Sou a filha! Eu tô a filha! Eu queria ver se fosse tu! Não! Eu tô a filha! Eu tô... Eu tô a filha! Eu tô a filha! Eu tô a filha! Eu tô a filha! Depois da Maica! Que linda! Me dá! Ô! Que que... Por que que tá se vestindo assim, Ozzy Osbourne? Cê vai pra onde, assim, Britt? Meu Deus do céu! Alguém tira o fone do ouvido, senão ela vai ficar... Vai lá, Marraia! Tira o fone dela! Vou tirar, não. Vai você. Eu nem me atrevo. Vai que morre. Não sei isso, amor. Prit! Prit! Para, gente! Para, você me deixa aqui. Tá maruco? Me dá a minha faca. Me dá a tua faca. Quer que eu faça um pãozinho pra você? Eu corto aqui, querida. Quer manteiguinha? Eu quero. Eu vou botar café. Fé tá aqui? Eu quero café. Ah, tá café. Bota café. Eu quero também. Fé fezinho. Eu quero beber do leite. E leite. Não tem leite. É bom com manteiga. Como é que tá? Querida, tá linda. Eu vou tomar naraje. Vai aonde, linda? Eu vou tomar naraje. Gente, se ela for pra laje, se jogar da laje. Gente, e se ela se afoga na piscina? E se ela se enforcar com o varal? Segura. Prit! 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 Ih, gente, para! Vocês estão tudo esquisito. Tem certeza que é a gente que tá esquisito? Senta, irmã. Olha aqui, não vai pra laje, não. Sabe por quê? O tempo tá ficando fechado. Vai chover. Isso é motor de moto, né, gente? Tá o maior sol na naraje. Pra ir pra uma tempestade, é um pulo só. A crosta terrestre não tá legal o planetário. É o planetário. Planetário. Eu não quero café. Tá ruim. Esse ponto tá duro. Filha! Cadê a filha mais bonita? É tu. Tá. Bonito. Tá. Mas o bonito é tu, Sarah. Não, é você, Edri. É só eu. Não, é você, Edri. Prevou? Ei, mãe! Aqui o presente pra filha. Pronto. Adeus! Parabéns, mãe. Eu tô orgulhosa de você. Querido! Ei! Eu gostei. Nem lembro o que que é. Ih, o que será? O que será? Cara... Um capacete, mãe? É. Gente, mas a Britney não tem moto, não sabe nem andar de bicicleta. É, gente. Mas é porque eu tô estudando sobre bullying, né? E eu vi naquele filme, o Extraordinário. Aí no filme, o garoto, ele vai pra todo lugar, ele vai com um capacete, entendeu? Pra esconder. Cara, você estudou tudo errado. A mensagem do filme é o contrário disso, sacou? Meu Deus, mãe! Eita, que legal! Eita, ali! Vroom, 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 vroom! Ih, deve ser a psicóloga, né? Deve ser, deve ser ela. Gente, deixa que eu atendo que eu tenho a coisa da dinâmica pra atender. Vai, vai, vai. Ai, linda. Tá linda, parecendo power hand rosa. Tá? Hallelujah! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde! Eu sou a Bernadette, a psicóloga que chamaram, amiga de Maraya. Fala aí, fala aí. É Marraia o nome dela, né? Maraya da dupla. Maraya Maraísa. Não tem problema, não tem problema. Tu tá coisando ela? Tu já coisou? Eu conheci ali a freudiana dela ali. A freudiana? É tu que vai mudar a cara da minha filha? Não tem nada a ver com mudar a cara, nada a ver. Ela veio aqui pra ajudar na autoestima. Ela vai trabalhar a mente da Brite, a mente. Exatamente. Não vai ter como mudar. Não é isso? Exatamente. Mas você vai mudar na autoestima? Não podia ter uma coisinha melhorzinha pra coisar? Uma mulher mais ajeitadinha? Ei! Oi, Bernadette. Tudo minha mãe é boba. Beleza. Minha mãe não entende. A paciente é essa aqui, ó. Não tô doente? Eu só vim aqui pra conversar com você. Eu não quero conversar! Não, mas a gente pode. Você pode ficar calada, né? Não pode ficar calada, não. Que o pé eu paguei e ela vai falar pra cacete. Olha só, o Marraia tem que chorar que ela tem razão. O cara diz que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha. Tomara no sério. E hoje eu estou no tipo assim. Estacionamento rotativo. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio. Mas vai explodir. Mãe! Olha aqui, Brit. Eu quero saber tudo que aconteceu. Mas não me fala aqui porque aqui os vizinhos têm ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mas de uma pessoa que te vê assurda. Caraca, meu Deus, meu Deus! O que é que foi? Tiro! Que tiro? Isso é foco. Chegou substância nova. Mentira, é festa junina. Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? É mentira! Palhaço. Vem pra cá. Passa pra cá. Vai aqui, Roque Santeiro. Vai pra lá. Caraca, que roupas são essas? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Dutch, cabana, cutie, praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber se tu tá roubando, me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruca, dorme livre. Olha aqui, eu queria te falar muito de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Pará. Tá com carteira assinada? Ainda não, cara de quem é que estou em um período de experiência. Ô, Brito, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma! Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ali, tu tava falando que tá com problema no pneu careco? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Como os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a Martinaria. Vem, Brite. 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 Meu Deus. Vem, Brite. Vem, Brite. Vem, Brite. Pegou minha filha, Brite. Vem, Brite, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É minha filha, vai. É minha filha, vai. Vai, minha filha, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai... Poxa senhora, eu tô muito emocionado, gente, o bicho. Eu também, Brite, olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda. É, é, é teu dia, o importante é que é teu dia. Tô uma filha, tô uma filha. Minha filha, papai, tá muito emocionado. Calma, pai, calma! Olha teu coração, hoje é dia de festa. Ai, marido. Ai, eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos. Pode, pode falar, o que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem. Ô, Brite, e você também, tiranedite, afrodite e... Como é que é o nome da outra? É. Judite, você também foi a única mulher da minha vida, Brite.